E mais um caso de violência foi registrado em Parintins, um homem foi vítima de pistoleiros e o estado dele é grave, por isso deve ser transferido para um hospital aqui da capital. Jefferson da Silva Martins, 21 anos, foi alvejado com 4 tiros de revólver calibre .38 por volta das 21 horas na rua Nhamundá, bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins. Jefferson foi encontrado por populares, agonizando cerca de 200 metros do local. Jefferson da Silva Martins está internado aqui no Hospital Regional Jofre Coen. Os médicos disseram agora há pouco que o seu estado de saúde é grave. Jefferson tem várias passagens pela polícia. Recentemente, ele esteve preso porque se envolveu no arrombamento do escritório central do Boibumbá Caprichoso. O delegado Bruno Fraga disse que só vai falar sobre o caso amanhã. Testemunhas disseram que os disparos foram feitos por dois homens vestidos de preto com capacete de viseira escura, que estavam numa motocicleta Brois. Um ônibus pegou fogo na Avenida Perimetral, com a Rua F, no Armando Mendes, zona leste de Manaus. Foi próximo à estação de ônibus da área. Uma pane mecânica revoltou os populares e colocaram fogo no coletivo. Uma hora depois do início do incêndio, o fogo foi controlado. Não há informações sobre feridos e a polícia não conseguiu, até o momento, identificar os envolvidos. E a paralisação dos rodoviários prevista para amanhã foi cancelada. Vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na rotatória do Mindu. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Exatamente. Não vai ter mais a paralisação que estava prevista para amanhã. Isso porque hoje pela manhã ficou decidido, durante uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato do Transporte Coletivo daqui de Manaus, que os empresários se comprometeram em pagar os direitos trabalhistas dos rodoviários. Inclusive o dissídio da categoria de 10% que eles tanto queriam. No entanto, esse pagamento vai ser feito primeiro para uma parte dos rodoviários, no dia 20 de março, e a outra parte vai receber no dia 5 de abril. No entanto, dessa forma, não tem paralisação amanhã. Agora, sobre o reajuste da passagem de ônibus de 3h30 para 3h80, a Defensoria Pública do Estado, junto ao Ministério Público, tinha entrado com uma tutela de urgência para evitar esse reajuste, essa tutela, inclusive contra a Prefeitura e contra o Governo do Estado, por conta do corte dos subsídios. No entanto, agora há pouco, em uma nota divulgada pelo Tribunal de Justiça, a juíza de direito Etelvina Lobo Braga, da terceira vara da Fazenda, decidiu não aceitar essa tutela porque diz que não atende aos requisitos básicos. No entanto, a Defensoria pode, mais uma vez, entrar com essa tutela ainda amanhã, que a juíza se comprometeu em verificar isto amanhã mesmo. O Ministério Público de Contas também deve entrar com uma ação no Tribunal de Contas, mas ainda não fez isso porque está esperando a Prefeitura publicar este reajuste no Diário Oficial do Município. Isso ainda não aconteceu. E aí, o Ministério Público só vai entrar, então, quando estiver a divulgação no Diário Oficial do Município. Amanhã vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal, com uma planilha dos cursos do transporte coletivo também, para se verificar aí por que decidiram por este reajuste. Daqui a pouco, nós vamos voltar mais uma vez direto aqui da Zona Centro-Sul de Manaus. Volto com você, Marcela. Com certeza, a gente volta daqui a pouquinho com o Fred Rocha. Olha, a Polícia Militar desocupou um terreno em um ramal na comunidade do Tarumã, no Nova Cidade, Zona Norte. 200 pessoas tiveram de sair da área onde já tinha sido construída, se pelo menos 150 barracos tinham sido construídos. A ação foi para cumprir o mandato de reintegração de posses pedido pela 12ª Vara Cível. As escolas e faculdades particulares aqui da capital estão com problemas por causa da alta taxa de inadimplência. Por isso, decidiram fazer financiamentos e oferecer descontos. É uma tentativa de evitar mais prejuízos. O momento é de negociação. Desde o ano passado, as escolas e universidades particulares em Manaus têm sentido fortemente os impactos da crise. A inadimplência é o grande vilão. Em algumas instituições, ela chega a 70%. Isso mesmo, muitas já fecharam as portas, outras demitiram funcionários. E para se manter, a ordem é negociar. Quando você junta uma mensalidade com a 2ª e com a 3ª, fica com certeza mais difícil você acertar aquele compromisso. Então, a partir de que você acompanha aquilo diariamente, uma mensalidade, você já vai negociando. É preciso negociar a melhor forma para resolver essa questão das mensalidades em atraso. E o compromisso deve vir de ambas as partes. Os pais ou responsáveis, é claro, devem quitar as mensalidades junto às instituições de ensino. E essas instituições também têm deveres. O aluno, por exemplo, não pode ser constrangido a pagar a mensalidade em atraso. Reter documentos ou evitar que o aluno faça provas também são práticas proibidas por lei. Esta escola na zona centro-oeste de Manaus atende alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Desde o ano passado, a instituição tem sofrido com a inadimplência. 400 alunos foram transferidos porque os pais já não conseguiam mais pagar as mensalidades. E para sair desse sufoco, além de negociar, a ordem aqui é promover descontos. A gente está aberto à negociação. A partir da segunda parcela, a gente já começa a ligar para os praes vis e para negociar, a gente oferece um desconto com o segundo filho, o terceiro filho. Nosso terceiro filho já tem um desconto de 50%. Para evitar a inadimplência, esta instituição de ensino superior na zona centro-sul de Manaus oferece financiamentos privados e sem juros. Os alunos podem efetuar o pagamento em até o dobro do período normal e essa carta na manga vem dando certo. A gente se antecipa com o aluno em relação a isso. Ele é orientado na faculdade, mas o mais legal é que a qualquer momento do curso dele, ele pode procurar esse financiamento e financiar sem juros. O Igor optou pelo financiamento e depois de trancar dois cursos universitários, hoje consegue realizar o grande sonho, cursar direito. E o melhor, sem peso no orçamento. Quando cheguei aqui, me deparei com o financiamento, consegui o financiamento. Estou cursando até hoje, terceiro período. Dá para pagar tranquilamente a mensalidade? Dá, dá sim, está tranquilo. E você vai ver a seguir como vai funcionar a fiscalização de trânsito nesse feriadão. E ainda, empresas de bebidas esperam aumento nas vendas com o carnaval. É já, já.